Carrego na alma Crianças pequenas jogadas na rua Só tendo a lua como cobertor Velhinhos cansados no frio da calçada Não tendo pousada pra sua velhice E a humanidade só pensa em progresso Trocam com o sucesso que Cristo disse Vinde a mim os pobres e todos que sofrem Vinde a mim os fracos e os oprimidos E o fardo pesado aliviarei Foi pensando nisso e vendo esta cena Da humanidade senti tanta pena E tal como Cristo eu também chorei Queremos Deus que é o nosso Rei Queremos Deus que é o nosso Pai Queremos Deus que é o nosso Rei Queremos Deus que é o nosso Pai Vinde a mim os pobres e todos que sofrem Vinde a mim os fracos e os oprimidos E o fardo pesado aliviarei Foi pensando nisso Foi pensando nisso e vendo esta cena Da humanidade senti tanta pena Que tal como Cristo eu também chorei Queremos Deus que é o nosso Rei Queremos Deus que é o nosso Rei Queremos Deus que é o nosso Pai Queremos Deus que é o nosso Rei Queremos Deus que é o nosso Pai Queremos Deus que é o nosso Pai